A categoria até 50 quilos Representando a equipe Aébis de Moas Convidando aqui o atleta Vitor Música Lembrando que essa é uma luta de exibição Agora, eu vou corrigir o seu adversário Representado na equipe centro-cultural da luta Chama o atleta Francisco E aí E aí Vamos lá! 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 Vamos lá!